Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar Elite Fácil jogando no seu celular fraco aqui na ranqueada do Free Fire. E quem tá foda com o game, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Iso. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. É, já peguei desafiante duas vezes nesse jogo. Você pode acreditar no que eu tô falando. Cara, com essa estratégia, você que tem aí aquele J16N, aquele Pocket, vai poder pegar aí seu Android tranquilo. Esse sempre foi seu sonho, mas seu celular tá te pedindo. Cara, esse é o vídeo pra você. Assista até o final e vai dar certo, eu te garanto. Primeira dica, cara, você vai cair longe. Vai tentar ir o mais longe possível. Beleza? Porque você, desde o começo, você vai tentar se preparar lá pra frente. Tranquilo? Não, você vai parar. O que eu vou fazer é como tá muito longe esse lugar que eu pulei, né? E tá muito... Cara, lá em Chipiard tá muito longe da rota, beleza? Porque a rota passou mais pra esse lado aqui do mapa. Cara, então já era. Peguei um carro aqui, mesmo que eu tô sem micha, mesmo que a micha não preste mais. Ninguém vai me achar aqui não, rapaz. E quando eu chegar lá, aí sim que ninguém vai me achar mesmo. Então, use carro, beleza? Use carro, chupetinha. Faça alguma coisa pra você chegar o mais longe possível, logo no começo. Beleza? É o seguinte, vou chegar lá até a Zona Azul. A Zona Azul, eu acho que pode aparecer alguém por lá, beleza? Mas eu vou pra lá mesmo, porque lá tem lote, meu parceiro. Lá tem bite. Lá tem tudo de boito melhor. Só não sei se tem capacete 4, beleza? Eu não sei se ainda tá tendo capacete 4, não. Mas bora chegar lá, tranquilo? Olha o seguinte. Beleza. Já tem esses bagulhinhos aqui, da atualização, né? Pra pegar negócio aqui. Temporada 40, meu parceiro. Chegou com tudo. Você que quer ir pegar o seu elite, meu parceiro. É com isso aqui, você tem que ir pra longe, beleza? E depois de ir pra longe, você vai tentar lutear. Tranquilo? Lutear bastante. Lutear, meu parceiro. Lutear que lutear. É bom. Lutear que faz você ganhar depois, beleza? Olha. Desses presentes. Todo tipo de loot. É bom, meu amigo. A gente não vai dispensar nada. Vem pro papai. Vem, lootzinho. Vem, vem. Tá ligado? É o bait. Cara, por isso que é bom. Zona Azul. Mas Zona Azul, cara... Sabe por que, Couto? Eu só tô aqui porque tá muito longe. Tu é doido? Lá é o norte. Aqui é o extremo sul. Tu é doido. Aqui é... Tá no fim do mundo, meu parceiro. Onde o Judas perdeu as botas. Pois é. Aí, cara. Esses lugares muito longe. Se tiver Zona Azul, aí você vai pra lá. Mas se tiver pelo menos um pouquinho perto da... Pelo menos um pouquinho perto. Não precisa nem estar perto, cara. Se tivesse passado essa... Essa... A rota do avião aqui. Mas aqui pra... Preciso com uma aqui. Eu já não pulava aqui, parceiro. Porque, ó. Daqui a galera chega aqui muito fácil. Agora, dali não, beleza? É realmente... É só em poucas situações que você pode ir, beleza? Só quando tiver realmente muito longe. Você tá entendendo, né? Que você pode ir pra Zona Azul. Ao contrário disso, não vai não. Porque é só treta desnecessária. Ninguém vai te deixar lutear em paz. Esses cabrões com velho miserável. Tá ligado? Então, fica tranquilo na sua luteando. Já se inscreva no canal. Você precisa se inscrever no meu canal. Pra você conseguir evoluir na ranqueada. Pega qualquer maneira que você quiser, beleza? E ativar o assento das notificações. Pra receber todos os vídeos com as dicas insanas. Que tá aqui em primeira mão. Tranquilo? Essa estratégia aqui. Ela realmente é uma estratégia que ela mescla. Aí, mais ou menos, umas duas, três estratégias. Beleza? Que é já que você vai ver. Que a gente vai entrar no gás, meu amigo. É, rapaz. Olha aí. Uma das estratégias, componente dessas. É a famosa estratégia do gás. Então, você vai tacar aí personagens no gás. Tá aqui uns meia alternativo aqui. Não botei a notora dessa vez. Mas, de resto, tem tudo. Não tem notora e nem bicha. A bicha não tá mais prestando pra correr nada. Então, botei notora. Notora. Acabei de falar que não botei notora. Ela já tá falando. Calma. Caminho. Olivia. Ford. E também o Maxine, né, cara? Esses quatro aí estão formando minha combinação pra tancar esse gás bonito aqui. Essa combinação é pra tancar bem. É pra tudo. Baby. Não vem falhar, não. Combinação. Rapaz. Beleza. É o seguinte. Você vai pegando muito kit. Vai pegando tudo. Cara, tem um carro, beleza? Pelo menos qualquer carro. Pode ser qualquer carro no gás. Tenha qualquer carro perto de você. Beleza? Qualquer carro. Ah, calma. Eu não tenho bicha. Eu posso pegar tuk-tuk. Cara, se ele for o único que você achou, você deve tá com tuk-tuk. Pelo menos à vista. Aqui, eu tô despreocupado porque ele já tem até aquele carrão marcado lá, né? Que a gente chegou aqui no começo. Então, cara, eu tô seguro que o gás não vai me deixar pra trás. Tá ligado? Eu não vou pegar pra trás porque eu tenho um carro. Agora, se você ficar a pé no meio do gás, a safe te trollar bonito e começar a fechar muito longe, muito rápido, tu não vai alcançar mais, não. Não vai, não vai. Aí, tu pode desistir. Beleza? Se você não tiver o carro, tiver a pé e a safe te trollar. Porque a safe, ela pode do nada daqui, ó. Tá ligado? Você fechar todinha pra cá, ó. Mas só que ela não vai porque eu sei que ela vai fechar mais ou menos pra cá, ó. Tá entendendo? Mas muitas vezes, a safe não tá nem muito longe e você se ferra só porque tá a pé, né, cara? Tá a pé. Mas com essa combinação aqui é mais difícil, beleza? Mas mesmo assim, não fica a pé, que não é bom. Não é legal, meu irmão. Não é legal. Tranquilo? E também essa combinação, cara, a Olivia junto com o Maxime, eles fazem o compo. Meu irmão faz um casalzão, rapaz, casal do ano. Por quê? E aí, pra gente, é destrutiva. Por quê? Porque o Maxime rila o kit rápido e a Olivia rila mais vida no kit. Ela dá mais vida ao kit, tá ligado? O kit vai rila mais vida sua. Então, um dá velocidade, o outro dá vida. Ué, doido, meu amigo. Isso que é um casalzão, beleza? Isso que é um casalzão que se complementou. O Maxime e o Olivia estão entrando na maioria das minhas combinações aí. E pra você, pra você pegar aí o seu elite com celular fraco, você vai ter que usar o personagem forte. E você vai ter que ficar no gás. Por quê? Porque quando você tem um celular fraco, você não vai querer entrar em trocação, beleza? Você não vai querer entrar em trocação. Então, meu amigo, por que é que você vai ficar na safe? A safe é sinônimo de trocação, tá ligado? Se você vai entrar na safe, automaticamente tá entrando em trocação, porque lá tá empesteado de gente, velhinha de patrou do lado, tá ligado? Então, pensa comigo. Imagina aí, cara, você ficando no gás tranquilo até o final da partida. Você já garante pelo menos uns 20 pontos só de sobrevivência. Sem kill, tá ligado? Porque aqui é uma parte mais difícil pra você fazer. Você que tem celular fraco, né? É a parte mais difícil. Então, cara, eu sei como é que é. Deixa eu jogar com celular fraco. Eu sei que trocação é o bicho. Eu jogava lá de boa, tranquilo. Até eliminava um, mas na hora que eu pegava um, é melhorzinho, meu amigo, que fazia pelo menos uma movimentaçãozinha, eu já me perdia todo. E o celular toma travamento na cara. E eu ficava doido. Pô, o celular é sacanagem, tá ligado? Aí dava ruim demais. Mas de resto, meu parceiro, de resto, é tranquilo. Você consegue andar, você consegue pegar um carro, beleza? Você consegue ficar no gás, lutear com o celular fraco. O negócio é trocação que a gente vai ter, né? Que dá aquela afastada, rapaz. Aquela afastada de começo aqui, tranquilo? Olha, é o seguinte. Eu vou pra safe, né? Vou pra safe pra resetar o dano do gás. Você tá vendo que tá aquele 8 ali? Quando aquilo ali bater no 8, aquele negocinho meio alaranjado, vermelhado. Quando bater no 8, você tem que sair do gás. E fica alguns segundos fora do gás. Eu vacilei, eu entrei de novo. Eu vacilei mesmo. Aí como é que vai sair o bagulho? Olha lá. Você espera que um segundo sumiu? Beleza, você pode botar pro gás. Tranquilinho, meu parceiro. Tranquilinho. Porque esse gás aqui, ele não tira nada da sua vida se você tiver com essa combinação, beleza? Só tira se tiver aquele 8 ali, rapaz. Aquele 8 miserável ali, beleza? Aquele 8 ali ferra você. Tranquilo? Pra explicar mais simples. Olha, é o seguinte. Aqui, o que eu tô tentando fazer? Eu tenho 1.200 moedas. Você tem muita moeda? Tem moedas sobrando? Se dirija para perto de uma loja roxa. Beleza, K1. E o que mais? Cara, a loja roxa, ela tá na safe. Você tá vendo, né? Você tem estratégia do gás. O que você vai fazer? Você vai esperar ela chegar no gás, meu parceiro. É, meu amigo. Rapaz, é mãe de 7, rapaz. Você não precisa entrar na safe e se arriscar lá. Porque é muito arriscado. Essa loja, cara, aparece gente... Rapaz, eu acabo aqui do lado. Tudo mundo. Ele tá onde mesmo, esse doido? Oxi. O mané tá do meu lado. Para de me ajudar. Calma. Beleza. Bom que esse carro aqui, ele é inacertável. Quase... Rapaz, eu tô ficando parado aqui. Meu irmão, o cara... Ih, no, o bicho vindo, moleque. Beleza, calma. Ó, arruma o parceiro dele. Espero que se ferra aí nessa trocação. Dá para largar de ser... Se intrometido na estratégia dos outros. Cara, você viu ali que a personagem me salvou, né? Eu peguei aí, luteando. A Avery, ela me salvou bonito. Porque eu usei ela e vi no mapa. Beleza? É uma personagem muito boa para você usar. Mas nessa estratégia de 3G, você tem que usar o Kami. Tem que ser o Kami. Ah, calma. Eu vou usar a Loki. A Loki, meu parceiro. A Loki é muito bom, claro. Mas não para o gás. Tranquilo? Não para o gás. O gás, ele... Ele perde. E é feio para o Kami, beleza? E o Kami é praticamente vida infinita. Com seu EP, você compra com uma lotreta. Bota a lotreta também, beleza? A lotreta. Então, não sei se eu estou com a lotreta aqui. Provavelmente, eu não estou com a lotreta. Eu não estou com a lotreta, mas estou com o outro. Outro pet que ajuda muito a combar com o Maxim e com a Olivia. Se a Olivia já faz o kit curar muito, esse pet faz o kit curar ainda mais 10 de vida, beleza? Que eu estou aqui. Qual é a raposa, né? Raposa prateada. Bota aí também no seu conto. O cara é vindo do gás. Boas ideias, o cara é de moto, Olivia. Vem para sempre com essa tua moto. Para você não ver se tu não toma naquela, hein? Está confiado nessa bicha? Rapaz, bicha não existe mais bicha, não. Meu parceiro, acabaram com a bicha. Tranquilo? Então, bater uns 10 viva aí, você já pode passar. O gás já vai começar a bater muito forte, tranquilo? Ou você pode tentar ficar mais no gás, beleza? Mas essa estratégia, eu não botei, não foi para ficar 100% no gás, não. Agora, o que você vai fazer? Você vai tentar pegar a kill, beleza? Você vai tentar pegar alguma killzinha fácil. Como assim que o fácil? Barroar alguém é que o fácil, meu amigo. Você passa por cima de carro, depois só desce. O filho de vocês já deixa o likezão. Toda essa dica aqui, que mereceu o seu like. Não é não, parceiro? Já passei até aquela combinação de brinde para você. Toma! É isso que eu estou falando. Tu é doido, meu irmão? O cara é imortal? Ah, não, 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 não. Rapaz. Tu vem com o moleque atuco. Rapaz, tu sai de boca, meu parceiro. Sai de boca, essas duas moleque agentes. Rapaz, eu não sou coleguinha de escola teu, não, meu parceiro. Rapaz, beleza. Agora é momento de sobreviver. Beleza? Sobreviver. Pegar um posicionamento legal. Vê se não tem alguém nas costas, que eu já vi que tem. E ferrar os carraba. Tome. E tome. Mexeu comigo? Tu está pensando que eu vou deixar em paz? Tome, bomba nesse teu velo, rapaz. Oxê. Ah, não, meu parceiro. Agora tu está aí, né? Calma, que o bicho é bom. O bicho é bom. O bicho joga. O cara está doido. Ei, rapaz. Não, 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 bicho. É, tá dando bom fogo ali, meu irmão. Um dragão ali, um báforo do dragão. Beleza. Você calma aí, rapaz. Você calma aí. Não, não, não. Não foi. Pô, cara, eu estava brincando. Era pegadinha, pô. Pegadinha. Eu sei. Tu pensa que eu não vou acertar, não? Tu pensa que é só tu que vai acertar aí? Vixe, vixe. Vixe, começou a lagar. Ah, cara. Se lagar, você não tem culpa, beleza? Não vai ter culpa. Pô, cara. Oh, me dá uma chance aí. Chancelada. Clica nesse vídeo, está na sua tela. Mesmo sem que eu já ganhei muito ponto, é isso que você vai fazer. Esse vídeo está na sua tela, eu te mostro como pegar desafiante. Depois que eu peguei ali, você vai querer saber como pegar desafiante com celular fraco. Você tem um vídeo aí? Fui! Fui! Fui.